Fala galera, a Debra não tá me formando e aí galera, ó, estamos chegando na Brescia, vamos mostrar pra vocês aí um pouquinho do nosso rolê aí, do nosso dia aí, comprar algumas coisas aí. Então a gente tá na Brescia, ali na frente já tem a Mercolor e a Barato Máquinas, então a gente vai entrar no estacionamento agora e aí a gente já mostra pra vocês aí. Corrido, 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 final de ano, vamos aí. Então ali tem a Mercolor, aqui na frente, ó, essa aqui não é a Brescia, né, a Brescia é lá na frente, ó, no final. Essa aqui é a Rua Paralela, opa, é, ó, tem o ponto do acrílico pra quem trabalha com transfer aí, a gente nunca entrou nessa loja, porque a gente não trabalha com transfer, mas aí, ó, tem a opção também. Mostrou lá? O ponto do acrílico. Tem a Barato Máquinas aqui na frente, um pouquinho, ó. Barato Máquinas, ouvintes, tá? Agora nós vamos almoçar e aí depois passaremos na Barato Máquinas, que tá aqui no meu lado direito, beleza? Então, a galera, a gente já comeu, encheu o bucho, então a gente, nós vamos retirar um pedido nosso ali na frente e depois voltaremos pra Mykonos, a loja que a gente sempre fala pra vocês aí nos vídeos. Ó, então aqui já é a Brescia, né, então quem vem a pé pra cá, é, vem do, vem lá de baixo, lá de baixo, lá, a estação fica pra lá, aí você vem subindo tudinho e conhecendo as lojas. Depois do farol, depois que você passa Celso Garcia ali, aí começam as lojas de sublimação. Então, aqui é o Mykonos, que a gente tanto fala, ó, a loja que top, variedade de cores aí. Ó, a Débora ali, é aquela vendedora sempre que atende a gente, eu não me engano, é. Estamos indo embora, porque o nosso tempo é dinheiro, não dá pra ficar muito tempo na rua. É, a gente mostrou ali um pedacinho da Brescia pra vocês, a gente foi na Mykonos, demos uma passada na Barato Máquinas também, ó que a Mecola, ó que top. Ó essas belezinhas aqui. Ó aquela prensa ali, ó. Então é isso aí galera, nós vamos embora agora. É, ó a Débora aqui. Vamos passar na lojinha de tecido ali pra comprar umas fitas, uns negócios. E a gente vai embora. Então é isso aí, pra você que vai vir em São Paulo, é só vir pra Brescia, que aqui, que bomba. Chegamos a uma loja aqui, ó, de aviamentas, vamos pegar algumas coisinhas aqui. E daqui a pouco a gente tá saindo fora. Bom, então agora a gente tá indo embora, a gente já foi hoje na Diferencial Print. Pegar umas canecas de alumínio, que a gente tem uma encomenda aí de 100 unidades, então a gente depois vai fazer um vídeo também mostrando. Então a gente tá aqui, passando, ponto do acrílico, barato máquinas, opa. Posso falar o ponto do acrílico? Bom, ah tá, peraí, eu tô perdida. Ponto do acrílico, barato máquinas. Essa aqui não é na Brescia, é na rua Santa Clara, uma rua que é lateral. Ó, barato máquinas, tá do lado direito. Então a gente tá indo aqui, ó. A gente tá indo direção. Aquela outra loja ali na frente, ali ó. Tem uma loja chamada Biont, lá na frente, lá que é de camiseta. Vem de camiseta de poliesse, camiseta de algodão. Bom, aqui a Barato Máquinas, pra quem não conhece. Ficando pra trás aí. Ó, ali tem a Sociedé. Não recomendo, só porque é caro, tá? Muito caro. Bionté aqui também, vem de camiseta, a gente já comprou aqui. Então, aqui, pá. Aqui à direita, eu recomendo o lugar que a gente toma café. Mas já passou. Aqui a Miconos. Miconos aqui, e tem também a... Ali é a Miconos. E aqui do lado... Oi, amor. Ali do lado tem a... É o Leon, que também tem umas camisetas de algodão. É caro, mas são boas. São camisetas de algodão, boas. As de poliéster de lá, eu não recomendo, não curto. Mas quem trabalha com o Silke, tem aqui, ó. Um Silke aí. Mais uma loja da Miconos aqui, uma outra loja. Estamos em São Paulo, né, gente? Então fechar o vidro aqui do carro, pra gente não ficar sem celular, né? Mentira, aqui não é assim, não. Não, aqui na Bresser não. Mas no Brás, lá na Muvucada, é. Bom, olha aqui, ó. Pra quem não conhece, a rua Bresser, tem várias lojas aqui, ó. Que fazem serviços, né? Prestam serviço. Então você pode trazer aqui pra sublimar sua camiseta, né? Fazer uma sublimação total. Num boné. Ou em... Ou fazer Silke também, camisetas. Tem um jamanta aqui, tem um ponto da sublimação aqui, ó. No meu lado esquerdo. Ó, ponto da sublimação. Então, aí, ó. O farol tá fechando. Ó, ponto da sublimação aqui do lado esquerdo. Ó, aqui, essa loja aqui. É onde a gente compra os aventais. Pra quem pergunta, né? Pra quem sempre pergunta, que a gente tem um vídeo lá de avental de Brim. A gente compra os aventais ali, ó. É bem do lado da Universal. Da Universal? É, tem a Universal menor. A igreja, gente. Eu tava perguntando se era a loja. A Igreja Universal ali na frente. Então, é isso aí. Então, se você chegar aqui cedinho, é mais tranquilo, tá? Não tem tanta muvuca, assim, de gente. Carro e trânsito, tá? Então, cedinho é melhor. Agora aqui é a tarde. Aí, aqui tem umas outras lojas, ó. Mais novas, esses aí. Tá, que pra quem vem de camiseta de futebol, camiseta esportiva, então vale a pena dar uma olhadinha aqui. Eles fazem uniformes, tá? A gente já chegou a fazer algumas cotações aqui, mas nada que a gente finalizou. Esse caminho que a gente tá fazendo aqui é o caminho da estação, né? Então, quem vem de ônibus aqui, né, pra cá... O ônibus é aqui. O ônibus passa para aqui nessa avenida que cruza aqui na frente, que é a Celso Garcia. O somente é a Celso Garcia. Lá do outro lado, passando o farol, lá pra baixo é a estação. Então, se você desce na estação Bresser, né, é de lá que você vem. Aí você vem subindo. Só que não é toda a Bresser que tem as partes da sublimação, entendeu? Ela começa do farol aqui da Celso Garcia pra trás. Lá pra frente, geralmente, é loja de cama, mesa e banho. E é coisa bem barata também. Lá tem pão de prato, pão de chão, tudo barato, né? Esse trecho aí. Então, é isso aí, galera. Bom, então finalizamos aqui o nosso tour pela Rua Bresser. Foi rapidinho, a gente não filmou dentro das rodas, porque a gente não curte. Então, a gente está aí voltando pra casa agora. A gente está em São Paulo, a gente mora em São Paulo também. A gente está indo pra Zona Sul. Então, muito trânsito. A gente deixou pra vir na parte da tarde, porque a gente estava esperando um pedido que ia ser liberado o nosso. Aí foi liberado e a gente aproveitou aqui pra pegar outras coisas. Ali atrás tem umas camisetas que a gente comprou. E aí, depois do próximo vídeo, vai ser fazendo as canecas. Sem canecas de alumínio que a gente veio aqui retirar. Então, agora a gente está indo pra casa. Acabou o nosso passeio e... Até a próxima! Valeu!